E aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Paulinho trazendo aqui mais um vídeo E bom seguinte, hoje galera eu estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de mundo estranho Esse mundinho aqui que é meio estranhozinho porque a gente tem um Stan e também que vocês adoram assistir esse episódio aqui dessa série, entendeu? Mas é o seguinte, olha, pra quem não assistiu o último episódio é importante você pegar e ativar o sininho que tá passando aqui em cima A notificaçãozinha no caso que tá passando ali em cima pra vocês, entendeu? Foi na onde eu criei essa arma aqui muito louca, não tava nem o Stan e nem o Bigo no episódio Mas Stan, você sabe o que é que essa danada aqui que eu tô na mão, que é essa arminha que ela faz? O que é que ela faz? Sei, 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 posso adivinhar? Pode adivinhar? Não, você sabe, você pode adivinhar, ué Eu sei, eu sei, eu sei, não, 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 na verdade eu não sei, mas eu posso dar um palpite o que ela faz, entendeu? Ela atira sua feiura, acertei? Não, se fosse isso meu parceiro Stanzinho aqui, meu irmão, não ia tá aquela bosta ali, eu tô brincando Beleza, tranquilo, viu? Isso aqui é uma arma que cria portais dimensionais entre o mundo normal e também o mundo invertido, né? Sem contar que eu consigo criar portais aqui dentro também, né? Nossa, que zica, velho, é que eu falo sério que tem como colocar lá no mundo normal? Exatamente, ó, vem cá, vem cá, vem cá, ó Vamos colocar uma aqui, ó, e isso aqui é tipo um elevador, porque eu fiquei com preguiça também, pra ser sincero, assim, ó E vamos pra lá, ó, vai, vai, entra aqui, ó Ai, meu Deus do céu, pera que eu coloquei Deu ruim ali no lugar que eu coloquei, aguenta aí Colocou um aqui E o outro Colocou no chão nessa mula É, eu coloquei no chão Aí o outro ali, vai Pode ir primeiro Beleza, agora eu vou Se liga, galera Conseguiu chegar aqui embaixo, mano Ih, Stanzinho, tá vendo ali dentro o que que tem ali dentro, ó? Não chega perto não, chega perto não Toma cuidado que... Não, ele vai te pegar, Stanzinho Nossa É o Demongargo? É o Demongargo Eu consegui pegar ele, Stanzinho, utilizando a Portal Gun, mano Que é essa arminha muito louca, ó, isso aqui E ela é mó... Diferentinha dessa aqui, ó É, pra falar a verdade, é igual Sim, ela é mais style, né? É, essa aqui agora, ela vai servir mais pra... Pra gente fazer aquele bugzinho lá da... Pra gente conseguir voar, tá ligado? O trenzinho Exatamente, navinha alienígena lá, molecote E também pra gente meio que... Como que eu posso dizer pra você? Você quer pegar outros bichinhos, né? Uns outros animais e tudo mais Que a gente consegue pegar ainda com ela Mas é o seguinte, Stanzinho Põe o episódio de hoje A gente tem que deixar a nossa casa mais protegida Porque por mais que a gente esteja lá no alto, Stanzinho O Demongargo não consegue chegar lá Aqui embaixo ele consegue predominar ainda, né? Tanto é, Stanzinho, que no último episódio ele spawnou aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Foi bem aqui, ó Sério ele spawnou aí? Juro, foi aqui Tava até bugando E eu escutei o barulho dele E o Portal tava aqui Então, Stanzinho Se você olhar aí na sua... Na sua... Como chama essa parada? No teu Ney Ali no cantinho, molecote E você escrever é Sentry Que seria uma sentinela A gente consegue fazer robôs, galera Que protegem a nossa base Então hoje a gente vai atrás de fazer isso aqui Só que aí que tá, ó A gente utiliza aqui, ó É... Obsidian Obsidian a gente tem Que eu utilizei até no último episódio Headstone Eu tô ligado que a gente tem bastante Só que lá no mundo normal Então a gente vai ter que ir lá buscar E foi a única coisa que eu não quis trazer Pra vocês terem ideia E também ferro Só que ferro A gente tem, mas tem pouquinho, Stanzinho E como eu quero, sei lá Colocar pelo menos três em cada lado Três aqui na frente Três atrás Três do lado E tudo mais Porque aí vai ficar Uma... Como que eu falo? Uma segurança maiorzinha É... É bom a gente pegar mais ferro também, né? Então, Stanzinho Vamos dar um jeito Se eu não me engano Eu tenho picareta aqui Ou lenço Eu vou colocar o Obsidian aqui Peguei, meu parceiro Aqui, ó Achei a picareta aqui, ó Beleza, beleza Você já pegou o Obsidian? Eu lembro Tá, tá comigo Tá, beleza Então é o seguinte, Stanzinho O da hora dessa sentinela É que quando passa assim mesmo Os bichos, galera Que são do mal É... Ela atira Atira de verdade, Stanzinho É muito louco Na gente é suave Ela atira o que? É, ela atira o laser Muito louco, Stanzinho Que zica É, eu fui testar aí no... Vai ter que dar uma pra ela Não, mas é que dá É um tanto Não tem como colocar nome Não, eu vou colocar em todos Vai ser bet Tá bom Vamos lá Vamos voltar aqui pro... Pro nosso portal, então E pro mundo normal Porque é pra gente pegar o resto Dos recursos que a gente tem Pode me dar TP Eu tô no portal aqui Tá, cheguei Caraca, eu não tinha visto isso aqui, olha O quê? Essas coisas aqui Caraca, Stanzinho Esse aí tá desde a hora do dia Que a gente chegou aqui Tá prestando atenção, hein É, eu não reparei nisso aqui, não Tô vendo Tô vendo que você não reparou Meu Deus do céu Ó, a única coisa ruim, Stanzinho É que a gente tá sem munição E tá de noite Então pode dar ruim Tá ligado, né? Tem que ficar ligeiro, filho Tem que ficar ligeirão É verdade Nossa, o único... O único... Caraca, tem décadas Que não passa aqui Mas o ruim de ficar perto É o cara daqueles... Pilantres, ladrão, né, velho É, então, é exatamente isso Por isso que eu tô falando do... Da munição e tudo mais Ó, eu vou pegar, galera É só um pack Que eu tô ligado que tem aqui, ó Beleza, ó Super redstone na hora Porque, tipo assim Eu acho que a gente não vai utilizar muito E por isso que ser um super pack Significa que é... Literalmente é super Esse negócio aqui E então tem muito Muito, muito Vou levar isso aqui também Porque a gente vai minerar Então, Stanzinho Vamos dar aquela mineradinha Rapidinha Ah, o Demongorgon tá aqui Eu vou precisar pegar o quê? Ele me puxou, véi Tá falando sério? Tô falando sério Ele me puxou e sumiu Tá, vamos logo, Stanzinho Vamos minerar ferro 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 é importante pra caramba Pra gente E, mano, eu tô vendo, Stanzinho Que depois que a gente saiu dessa vila Não tem ninguém mais morando aqui, ó Então? Mano, o Demongorgon passou aqui Arregaçou, foi com tudo, véi Exarrado em todo mundo Limpou aqui, filho Você tá maluco Ó, eles podem estar dormindo agora Ah, velho, peraí que eu esqueci disso O que foi? Ah, dos bichos aí, né? Ah, é verdade Não, não, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, ó Vem pra cá Você vai ver o que eu vou fazer com esses otários aqui Aguenta aí Matei um Eu deixo de algum minerado Matei um, só que eu tô com pouquinha vida Ele não pode me acertar Eu tô com... Não! Matei! Nossa, Stanzinho Mitei demais, velho Deu no scope aqui no cara, filho E sem contar que eu... Caraca, boa Juro, juro E depois eu peguei outro no PVP E minha espada não deu fogo aqui neles, mano Eu não tô entendendo essa espadinha aqui não, velho Tinha um escrito até me zoando Eu fui bater no Demongorgon E o Demongorgon não pegou fogo Mas eu tava na água Pra vocês verem que eu leio os comentários Tá vendo, né? Tá vendo? Tá onde você tá? Você já tá no buraco? Eu tô aqui já pegando... Ah, era meu parceiro Já peguei alguns aeros aqui Já pegou? Eu vou te dar TP então Não, não vou te dar TP não Porque tá aqui perto aqui mesmo Então é só eu descer Tá vendo no... Já achei super... Ferra aqui, filho Eu encontrei dois também Dois? Eu já encontrei o quê? Nossa, encontrei uma fileira aqui Eu acho que eu vou pegar só isso aqui Já vão vazar Não precisa nem mais que isso, eu acho Ó, eu já tenho dois super... Super iron aqui E é isso Tá, eu tenho... Peguei dez aqui, certinho Tá, vamos voltar então Caraca Juro, velho Certinho, certinho Vou voltar aqui pra nossa vila Pode dar TP aqui no imenso Eu já tô aqui de volta Vamos voltar pro portalzão Bolado A gente já coloca esses iron aqui pra fazer E, filho, já vamos colocar essa sentinela Pra proteger mais ainda E redstone, você pegou, né? Ah, não, redstone eu peguei Relaxa, tem um pack aqui comigo Do super minério Então tá de boa Tá susto Caraca, que estranho Essa espada aqui não é de fogo É de light, de luz Alguma coisa assim Então, só que ela solta fogo Nossa, agora que eu tô vendo Aqui no mundo normal Ela dá cinco de dano, velho É sério? É, olha aí Que horrível Lá ela dá quantos? Lá ela dá sete Seis, sei lá Vai, vai Entra aí E fora o fogo Fora o fogo que ela joga Lá no mundo normal Lá no mundo invertido No caso Caraca Caraca, meu Fala, fala, fala Vem o zumbi pra cá Vem o zumbi pra cá, meu parceiro Já eliminei ele, se troca Ai, nossa Tá bugando aqui Tá, vamos voltar lá pra nossa base Que eu tô ligado que você não tem E-point lá Que você não salvou Então, tô aqui Pode dar TP também Vé, tem que ficar ligeiro, hein, Sanzinho O... Já tá aqui, já tá aqui O Demongorgon pode aparecer A qualquer momento, velho Então Quanto mais ligeiro a gente ficar, melhor Nossa, agora minha espada tá com... O que que bosta é essa? Minha espada agora ficou com... Não tá com seis mais Ih, eu tô achando que a gente não pode levar ela Que... Que bugado, cara Ah Tá bom, então Eu vou fazer o quê? Tudo bem Tá, e a minha... Bala da minha arma acabou também Vou até deixar ela aqui Porque ela vai se tornar inútil agora Querendo ou não Por enquanto, né Já que não tem bala Seguinte, Sanzinho O que que a gente tinha que pegar mesmo Que eu já esqueci? Nada, né Só... Ai, filha da mãe Que susto, Stan Caraca, véi Nossa Não Sei lá Minha tela até ficou preta aqui, ó Nem sei o que aconteceu Ai, foi você Caraca, velho Mano Caraca, Stan Nossa, você tem de verdade, mano Pensei que o Demongorgon tinha... Muito bom Que susto, cara Pensei que o Demongorgon tinha saído Cara... Cara otário, véi Meu Deus do céu, Stan Como assustar um bobo Não vai te crer Tá louco, véi Meu Deus do céu, vai Vamos colocar o nosso super minério aqui Nossa, Stan De verdade, gente Caraca, véi Tá bom Não vou fazer mais vídeo Nossa, olha Tô passando mal aqui Tá louco, Stan Pelo amor de Deus, ó Vamos pegar todos os ferros Ó, você tem essas bolinhas aqui, ó Sobrando? Tem alguma, você quer? Cadê? O que que bolinha? Ah, eu tenho bastante Aqui também tem, ó Tem bastante Mano, é fácil a gente pegar aqui Uns bichinhos que ficam grudando na gente Um sanguessuga Caraca, véi Seu super minério é muito bom Olha isso Deixa eu ver Mano, é muito OP, véi Olha isso aqui, galera Foi tipo Dois super minérios Ó, olha o tanto que vai dar Cinquenta Mano, já tem um pack Por isso que eu peguei só um coisinha Tá ligado? Então é suave Tá, deixa eu pegar aqui o minério Calmei, beleza Tá, me joga pra mim, por favor A obsidian Que eu vou precisar Então, pega aqui É É mais de boa É mais de boa Tá, não vai dar tanto assim não Porque a gente tem pouco obsidian Então tá suave Vou repartir aqui, ó Vai dar oito, Estanzinho Eu queria colocar três de cada Não vai dar certo Mas tudo bem Vamos colocar aqui, ó Foi, fi Fizemos, ó Sentinela Tour Olha que louco, Estanzinho É um robôzinho muito da hora, mano Que solta tipo Pô, aqui você me quer atacar da gente É verdade? Não Bom, pelo menos Na hora que eu fui testar No mundo lá normal Ele não me atacou, não Que estranho É O ruim é se eu colocar Ele ia te atacar, né Aí é ruim mesmo Ah, mas qualquer coisa É só não chegar perto Vai, vamos descer lá embaixo Vem Vai colocar onde? Eu tô aqui embaixo Vou aqui embaixo, véi Na onde que ele aparece Só aqui embaixo? Ou vai colocar lá em cima também? Não, não Só aqui embaixo Qualquer coisa Depois a gente faz mais E coloca em cima, né Mas se liga, ó Vou colocar um aqui, ó Pô, coloquei Sai daí, está Ah, ele te ataca Ai, ai Tira a mãe Ô, ele É, achei da hora Mas ele me ataca Esse pilantra É, só não ficar perto Então eu vou deixar ele Um pouquinho mais longe E outra coisa também A direção que eu colocar É a que ele fica Então é só você não passar Na frente dele, né Olha que louco Nossa, olha só isso Ele entra em modo de ataque, mano Olha que da hora que é Só não faz barulho, né Ele tá enchendo as asinhas É uma galinha robô, meu parceiro Respeita Meu Deus do céu Tá, vou colocar uma mirada pra cá, galera Ó, coloquei uma ali Eita, pega Coloquei uma ali Coloca uma aqui, então Eita, pega Calma aí Ai, calma Deixa eu pegar Ainda bem que essa armadura aí Ela é muito rápida pra nadar Ah, essa armadura aqui Ela é show de bola, filho Calma aí Calma aí Mano, que Tô grudando no lodo aqui Puxa eu aí com a Grafting Gun Você tem a Grafting Gun? Puxa aqui, por favor Calma aí Deixa eu chegar desse lado aí Pra sentinela não te pegar Aqui, ó Puxa aí Foi, foi Posso soltar Valeu, valeu, valeu Tá, eu acho que aqui Não precisa colocar não Porque a gente já tá protegido, né Fora, é É, exatamente Verdade, verdade Óbvio que é na frente Que é na frente Que é na entrada Que é na água de novo, velho É uma rampa, né Não, burra Nossa, tem um bicho aqui, velho Vou colocar logo a sentinela Pra lutar contra ele Calma aí Ó Que solta fogo É uma bruxa, velho Que que é isso Que que é isso Eu coloquei esse Vai sentinela Vai Atira A sentinela estragou Cadê o bicho? Olha aí Eu acho que ela estragou Estã Ué Eu acho que aqui nesse lobo Ela tá falando que ela é diferente A diferentona, né Meu Deus do céu Sentinela A diferente Ah, legal Agora quando é em mim Essa foi Ah, foi, 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 foi Vai proteger a gente Eu morri Eu morri Eu não vi minha vida Deixa eu voltar aí na minha morte Teleportar Não, mata a sentinela Nossa, nossa O problema é esse bicho Tacando fogo aqui na madeira É, então Exatamente Deixa eu pegar ele na porrada aqui Eu mesmo Nossa, olha que da hora O efeito que ela joga Foi, matei Nossa, tava com um pouquinho a vida já Mano, a sentinela Ajuda pra caramba, velho De verdade Olha isso Que da hora Ela atirou Nossa, que legal, cara Que da hora, velho Que da hora, velho Isso, o camaleão O camaleãozinho Tá, vou colocar outro aqui Está Ou É, mas eu coloquei virado Pro lado errado Que isso Me bateu, velho Qual foi? Ó, sobrou uma Passa na frente dela aí Deixa eu cair Ai Que legal Tá, eu não tô conseguindo virar ela Ai, virei, virei, virei Foi, 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 foi Já entendi como coloca Já entendi como coloca Você pegou a que eu dropei aí? Dropei Peguei, peguei, peguei no caso Peguei, peguei Vou colocar uma aqui, ó Camurfada Ó, pô Mirada pra lá Mano, essa Essa base aqui Tá muito mais protegida Do que a outra, Stan Nossa, tá muito protegida Ó, vou colocar uma Bem aqui, ó Se o bicho Vim tentar nadar Ele vai se ferrar, ó Vou colocar bem aqui em cima Beleza, Paulinho Colocou no lugar certo Colocou certinho, hein? Coloquei certinho, enfim Olha que eu nem mirei, hein? Calma aí Peguei aqui a sentinela Se liga, ó Coloquei pro lado errado Boa, Paulinho Boa Continua assim, meu 10 Aí, ó Foi, foi, foi Deu certo, deu certo Tá ali pegando o otário do Stan Mano, é muito opê essa sentinela Ela te compa longe, meu parceiro Muito opê, velho E vamos colocar outra aqui, ó Vem aqui, ó Que normalmente A gente que spawnam o portal Ó, sobrou aqui comigo Eu quero ver quando o bicho entrar Nossa, o bicho tá lascado Mas eu acho que o bicho parou aqui, ó No último episódio Mais ou menos aqui, ó Ele parou aqui? Então nessa área aqui A gente tá protegido E olha isso, Danzinho É tipo um saio laser mirando E... Caraca, velho Que da hora, mano É como se a gente fosse Tipo do FBI, ó Sim, sim Ou seria legal Se ela ficasse invisível Imagina que sim Ah, não, mas aí ia ferrar Pra nós também, né? Pra vocês, no caso, né? Não, mas aí teria que ter Algum detector de robô Alguma coisa assim Ah, entendi Então vou colocar outra ali, véi Porque eu tô vendo que tá nascendo Esse bichinho aqui, ó Aventa aí Não Ai, puxei, puxei, puxei Vou colocar outra aqui, ó Calma aí Um, dois, seis E... Bom, coloquei Tranquilo Agora, rapaziada Tão mais protegido Vou tentar colocar essa aqui Até lá em cima Porque essa aqui, Senzinho Ela tá falando que ela é diferente Pra mim Então vamos lá Sei lá Como se ela Criasse vida própria Opa Ah, beleza Ela simplesmente Pô, eu falo assim Agora Eu sou É, eu sou a lei agora, entendeu? Mano, agora A gente tem um Meio que Um detento aqui, né? Querendo ou não Um Demongorgon detento Temos proteção Mano, sei lá Tá parecendo a área 51 Essa parada aqui Sem contar Se outro Demongorgon Quiser vir pra resgatar Aquilo ali Viu um mais forte A gente vai tá muito preparado Velho Ou seja Essa parada aqui Tá ficando muito zica Já, mano Já deixa o like, velho Já pode deixar muito likezão Porque Então é episódio top Dos top Fala aí, Stanzi Se não tá Não, tá muito zica Nossa base aqui tá melhor Que da área 51, parceiro É a área 50 mil Aí, Stanzi, ó Coloquei aquela Essa aí não te ataca Tá vendo? É como se fosse de estimação Ela é nossa amiga, meu parceiro É, é a nossa amiga Pega uma água lá pra mim Só trouxa Só que é que tá, ó Dá licença, rapidinho Passar aqui nela Aí, ó Eu vou deixar ela aqui No cantinho, ó Porque Se a gente ficar esbarrando nela Ela desfaz Então É como se fosse A nossa protetora Querendo ou não É a Siri É a Siri essa aqui É a Siri, pronto Não, não É a sexta-feira Do Dom de Ferro Sexta-feira 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 Bate no Paulinho Mas, gente Seguinte, ó Vou finalizar o episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Mano, já deixa like Se inscreve no canal Caso você for Ser novo Seja novo, né No caso E, mano É isso, velho Amanhã tem mais um episódio Provavelmente dessa série Ou depois Eu não sei Mas É isso Vou finalizar por aqui Um forte abraço E é nóis Falou e tchau 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 Tchau